Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Atlético Madrid perto de fechar com celebridades espanholas, diz Jornal olhando para a temporada 2023-24, o Atlético de Madrid, já está observando o mercado, e avançando nas primeiras negociações. É o lateral-direito Arnal Martínez, que se destaca na La Liga pelo Girona. Arnal tem jogado em alto nível do futebol e interessa tanto ao treinador como ao clube Barcelona, que defendeu no clube de formação durante seis anos. Arnal tem uma cláusula de 20 milhões de euros, mas o facto de o médio do Atlético Roro Riquelme estar emprestado ao Girona pode reduzir essa cláusula, já que o clube catalão está interessado em continuar com o Riquelme e o extremo de 19 anos tem um valor de mercado de 9 milhões de euros os números de Arnal Martínez esta temporada são bons, com dois golos e duas assistências em 22 jogos pelo Campeonato Espanhol. Martínez pode jogar como zagueiro, lateral e meio-campista, e já afirmou que se sente confortável em todos eles. Após a vitória do Atlético de Madrid contra o Girona, Diego Simeone falou sobre o jovem no último dia 13. Já o Girona volta a campo um dia antes, também em casa, no clássico catalão contra o espanhol às 9 horas.